O que vai acontecer agora que o Fortaleza perdeu a final da Sul-Americana? Black, hoje eu vou te explicar como que isso afeta todo o cenário do futebol. Então vem pro fute, vem! A primeira coisa que vai acontecer é o Fortaleza pegar os 10 milhões de reais que ganhou e comprar um monte de jogador brabo. Então, ano que vem, o Fortaleza vai virar uma das potências do futebol brasileiro. Porque mesmo com a derrota, o time vai crescer muito. E no Fortaleza, alguns jogadores vão ser vendidos. Tipo o goleiro João Ricardo, que catou dois pênaltis. E o Marinho, que já tá confirmado no Real Madrid pra jogar no lugar do Bélico. Mas pra ano que vem, o bagulho fica tenso. Porque o futebol brasileiro vai ser ainda mais disputado. Já que os times que estavam zoados, tão se recuperando. E os times que eram zoados, tão ganhando título. Então no Brasil, ano que vem, vai ter ainda mais dinheiro, ainda mais jogador brabo e ainda mais futebol bonito. Mas o Fortaleza podia usar esses 10 milhões e comprar seu próprio futebol.